A Universidade do Estado do Pará, o EPA, comemora 22 anos com uma trajetória marcada por serviços prestados à comunidade. Veja na reportagem de Cláudia Saldânia e Paulo Chucre. Jogar e dançar. Poderia ser só diversão, mas é a gameterapia. O Gustavo tem síndrome de Down e toda semana ele vem ao Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, o NEDETA. O objetivo do projeto é criar tecnologias que tornem as coisas possíveis para as pessoas com deficiência. O NEDETA é um dos projetos da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Aqui são desenvolvidos projetos que facilitam a acessibilidade por meio da tecnologia. Este aplicativo, por exemplo, identifica o grau de cognição do paciente. Escolha a bola pequena. Escolha o dado grande. Já este outro dispositivo, que aciona brinquedos, foi construído aqui com o custo de 5 reais. O industrializado custa 200 reais. Tem coisas que nós conseguimos produzir, ou seja, a gente consegue reproduzir, na verdade, o recurso que é industrializado, que seria uma tecnologia normalmente de alto custo, por uma tecnologia mais barata, mais acessível, mas não com menos qualidade. A UEPA foi a primeira universidade a levar para o interior do Estado serviços à comunidade, aliados à pesquisa. Só na área da saúde são atendidas por ano mais de 600 mil pessoas nos programas e projetos de extensão. A universidade é fundamental para a formação de profissionais qualificados fora da região metropolitana, oportunizando que os jovens não tenham que se deslocar das suas regiões de residência para poder ter acesso ao ensino superior. E também formando professores, que é um profissional que é fundamental para a melhoria da nossa educação. Com 22 anos de existência, a UEPA está presente em 16 municípios e tem 25 cursos de graduação, com 16 mil alunos. A UEPA tinha o curso de licenciatura mais bem preparado para mim, então eu não via em outras instituições o curso bem preparado como eu queria. Então a licenciatura aqui é bastante valorizada, por isso eu escolhi a UEPA. Muitos que se formam aqui acabam nem saindo. Anderson entrou em 1998 no curso de pedagogia, passou no concurso público e hoje é um dos professores e diretores da UEPA. Hoje estou como diretor de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado. Realmente nunca saí daqui.